Segue entre faces que tecem muitas histórias Busco a imensa árvore Onde cresce o fruto em larvas de sol Sonho um dia imenso Semanas e séculos são sonhos que sei Pônio-me intenso entre mundos Vencendo os luz, misérias e mal Chegou onde nasce o meu dia Onde a vista alcança Enxergo além Chegou onde a vista alcança Onde nasce o dia Enxergo além Sonho um dia imenso Semanas e séculos são sonhos que sei Pônio-me intenso entre mundos Vencendo os luz, misérias e mal Chegou onde nasce o meu dia Onde a vista alcança Enxergo além Chegou onde a vista alcança Onde nasce o dia Enxergo além Chegou onde nasce o dia Onde a vista alcança Enxergo além Chegou onde nasce o meu dia Onde a vista alcança Onde a vista alcança